Mas basicamente eu não levo nada de casa Eu só levo meu corpo, meu talento e a confiança, né? Nunca antes, porque uma coisa é fazer humor, outra coisa é ser grosso Foi, foi ela que foi, não sei quem foi Foi muito desagradável, mas sabe o que que é? Eu não me incomodo mais, meu amor, porque o salário tá aqui O personagem tá aqui Meu cabelo seis mil reais Eu tô felicíssima, então Isso não foi que você não lembrou Eu tô falando uma coisa Eu estou indo até a street Aqui eu fui saindo pra mim E ca patchaggie Isso é boa Essa pessoa tem a importância A alegria para a goat Eu não atripeia o meu cabelo Fala Ah, não atripeia o meu cabelo Não, 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 não Não atripeei Ah, não atripe tier, claro Don't touch my hair ho, or my chichilla coat Don't touch my hair ho, or my chichilla coat Don't touch my hair ho, or my chichilla coat Don't touch my hair ho, it's broken It appears that it's not my fucking chance I'm ready for the rain, your ketchup on the paper I've got that bled on my name, my name's on you But I don't have a shadow A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL